Aplausos Em quarto lugar ficou António Vaz, do Cruzeiro Natura. A gente se chamava agora a Dra. Margarida Carvalho da Associação Mentora, que faz parte da entidade organizadora desta peata para entregar o terceiro prémio. A Dra. Margarida Carvalho da Associação Mentora, a Dra. Margarida Carvalho da Associação Mentora, que faz parte da entidade organizadora desta peata para entregar o terceiro prémio. A Dra. Margarida Carvalho da Associação Mentora, que faz parte da entidade organizadora desta peata. E, simultaneamente, Vereador da Câmara, nos responde um demorador, o Dr. Pedro Machano. E a equipa que vai receber é, de uma boa maneira, com um equipe. Aplausos. 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 Aplausos 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 Chamo agora pela segunda vez o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira de Folha, o Dr. João Mataído, que vai entregar o primeiro prédio ao ofusivo capitaneado por Sérgio Fernando. Aplausos Estamos agora à classe ANC1 e começamos pela equipa que ficou em 6º classificado, Clare Fontaine de Esteban Sanchez. Aplausos Aplausos Aplausos